Não, depois dessa, merece. Depois dessa, mereceu, né? Porra, o cara te pediu um cacá. O cara te deu quatro cacá. Tá fazendo, né? Não, eu não quero cadê ela. Não tem palavra não, tá vendo? Eu não quero não, moça. Obrigada. Eu não quero saber não. Eu ganhei 20 maconhas. Um cacá. Comprou um carro, tá de boa, né, moça? Não, Aurora? Ah, é a Aurora? A Aurora, a Aurora é lindona. Ela nem lembra mais de mim. A mais gata de todas. Ah, a mais gata? Isso, respeite ela, pai. Que isso? Eu lembro da Aurora, só não lembro qual foi o assunto. Deixa eu ver aqui. Tem tudo também, fraga. O cara é muito engraçado. Você chegou como? Naquele pique. E aí, gente? Ele deixou lá, velho. Ele tinha falado pra quando eu entrar no jogo de novo... Não era pra falar isso. É. Aí... Não, aí eu só... Eu fui direto pra arena. Como de costume, né? No baile. Ó, Toguro. Oxe, é o cara bombado aqui, velho. Ah, Toguro! É o Toguro, porra. É o shape, porra. Não, isso aí. É em busca do shape perfeito aqui, ó. É o shape, porra. Respeita, caralho. Ó, tirar foto com ele aqui. O Xande tava dando em cima dele ontem. Não é possível. Quem? Bombado. Tava dando em cima dele? É. Tá bom. Mas como que não dá em cima dele? Olha lá, o shape, cara. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Tchau, 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 tchau. Ih! Eita porra Olha esse estilo aí também Quer ver? Que porra de música é essa? Inchalá, inchalá Muito louro Aí ó Falei que eu ia também Entrando nesse clima aí Bora, é enviando isso aí Puxa, R10 É isso Confia É legal, é legal Mas já? Essa música aqui Ela ganhou o prêmio do caralho Essas duas com mais do que é também Cada voz dela, tá ligado? Aham A voz do caralho A duas com mais que canta aqui É só um Uma apresentação que eu vi aqui no Instagram Aqui, mano E aí, mano? E aí, mano? Eu tava vendo Bombarzinho com esse aqui Só que o cara daquele jeito Muito Durateston Tribolona Isso E zero E aquele, hein? Não, não Esse aqui é o Togura É academia pura GH GHzinho na veia Não, aí é Não, GH não GH não Porque GH é caro Esse aí Da deep web Com uma calça que não rávia Enquanto o Elon Musk Tá lá fazendo foguê Só quero mesmo Seu Meu ovo A moça tá dançando sem música Não, cara É uma música indiana aí Bota aí de novo aí Pra ela aí Aí, ó É isso, pô Vai ser na pele do pelo Não tenho camisinha Vou te comer assim mesmo Não tenho camisinha Vou te comer 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 Oh, pô Deixa a música lá aí Olha, eu sou mais da outra indiana Tava melhorzinho É, a indiana é melhor, pô Tem outra aqui Tem outra aqui É em cima Eita, caraca Ai, ó É pra qualquer ritmo É pra qualquer ritmo O pai é brabo Vai, 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 vai Iiii Aí, ó A aurora se empolgou, tá vendo? Vai, Toguro Toguro é a parede Nem se mexe Que porra é isso, caralho? Tá vendo? Da onde tá tirando essas músicas, meu filho? O gosto musical dele é exótico É É modelo, é O computador se liga Se liga Agora aqui, ó Vou ter que mandar aquela de novo, hein? Não, mas essa aqui Essa aqui é pico, velho Como é que esse pessoal fica ganhando essas paradas aí? Como assim? Aparecendo ali, ó Ah, você tem que visitar barra online Nossa, só ganhei porcaria Normal Aí, mas de todas as músicas até agora A que ela mais dançou foi essa aqui, ó A Melô do Silêncio Tem aqui Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Essa aqui Essa aqui é Pergação coração É exclusiva, exclusiva É exclusiva essa aqui Olha aí Ai, a aurora É, é especial, tem Vai cantar a palavra Nada me abarra Vai ter o que sombra Ih, sofrência Essa é boa Essa é boa Será que funciona na sofrência também? Vamos ver agora, viu? Não, não funciona não Não é bom para mim não Ai, hein Ih, ela conhece, hein Conhece, velho É bregueira Sou mesmo Sou mesmo Depois, depois bota aí Raquel dos teclados Essa aqui mesmo, ó Ah, essa? É Essa é a própria Aí, direto da de Alta B Normal, seu burro Só a fantasia O amor em mim Ela falou, bota aí em Bocinar hoje, porra Mas é, claro Não sei Se a programmer Ficar em vivícias Até amanhã Ficar em vivícias Já tá... Já tá, mini Zika ai malhando ai e ai aee dois boca aberta deixa as bocas abertas quieto é desde bocas abertas ai meu ócio fica benefit isto tá militando a custody na hora fica cheio para agora não bota a música sofrência a sofrência perfeita a maconha aqui é eu não fumo eu vou passar para quem passa para o bombar aqui olha lá no chão e qual é essa daí Aurora 19 19 negócio assim ó ó vou mandar aí ó aqui tem isso qual é essa daí legal não sei ele que mandou mandou dança qual é essa daí é isso que o carro tá assurado tenta 2 4 4 e aquela ali daquele de calça rosa ele é minha preferida ah essa aí também é maneira essa aqui também pega pega o passinho a dessa de bombada dessa de bombada aí 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 aqui também é da hora E aí 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 O que é isso? Qual é isso? Qual é isso? Isso é Biden Ah, isso aí A dele é mais engraçada Isso é Biden, velho Ah, é Biden? É Já viu essa aqui? Então essa é nova pra mim, já de eu vendo tem essa aí não Qual que é essa? Qual que é essa? Ah, é a Bindy que ele tá falando Foda-se, eu quero o número Ah, ele quer o número Bota na Bindy Aceita essa daqui Vou mandar aí Tem que ficar perto Aceita aí Ah, isso eu gosto Ah, isso daí Ah, isso aí Ah Hum...